Sempre que eu me vejo a passar por ti Inventas tanta coisa Porque a mulher que tenho não me merece Tu não tens nem vergonha Minha vida incomoda-te Porque não faz a luta Meus defeitos te incomodam Eu nem te conheço Minha vida te importuna Achas que não mereço Pela mim não ganbuzare Pela mim não ganbuzare Pela mim não gan tolo velho vaca e não Pela mim não gan tolo velho vaca e não Alô com o Nego Komba, Matinho Yanga Ibao é Xikame, a la zona brada Unida a teta, Nego Tchiganyana Noku Fizara, Membro Nibuzara Siku Nisiku, Caneira Sila Uku Espanha Ginga, Com Are Corolinha Uku Nomeu, Eja, Tia Xandinha Veni Nika Kia, Outro Pua Visa Mabula Vula Himena Cazoninha Mabula Vula Himena Faculdade Mabula Vula Himena Mabarakene, Alava Kerekeni Kamabazara Mabula Vula Himena Cazoninha Mabula Vula Himena Faculdade Mabula Vula Himena Essa pita que anda com uniga É porque o gajo é o repita Ela me nongan buzare Nongan buzare Ela me nongan buzare Nongan buzare Ela me nongan tolo veli baca e nos Nongan buzare Ela me nongan tolo veli baca e nos Nongan buzare Jif, sou un niga mau Quando me abusam que nem me tabau Bati na madeira que nem pica pau Porque eu chamo os meus niggas e do lhe tá tal Do lhe tá tal, niga do lhe tá tal É sério que eu falo, dá-se tão brincando Me ameaças porque tua dama me quer, brada é off Se tu tá inseguro vai pra Emos Há anos que bato, tu ficas nervoso Porque estás a roxar, não seja teimoso Tens que ter muita calma, escuta, ei moço Se tem sede da fama, bebe famous Eu disse bem, tudo que fiz bem Esforço, não ligo ao que dizem Tão exagerado, veja click main Altas pelo mesmo, vosso different Sou por Deus protegido, ma niga Reira, provocar os juros já perigo, ma niga O mundo gira, inveja paga o preço Sucesso vem em juros, não para o só cresce E daí se puxarmos big cars Se a conda lá no clube é bem grande E daí se puxarmos big cars, ho Se a conda lá no clube é bem grande, ho Madalena one sukela, ma Madalena one tolovela, ma Madalena one papela, ma Madalena one tolovela, ma I'm a Facebook I'm a Twitter Loma pra Sahara, mas a launa cona Bena cuira, ora menini mona Insinimenga kudle la vacaína Kasinsinimenga kudle la vacaína Insinimenga kudle la vacaína Kasinsinimenga kudle la vacaína VsfRą Music Camkola